O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que vai definir se é constitucional ou não a pulverização aérea de agroquímicos. Essa ação foi ajuizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que questiona uma lei do Ceará que proibiu a pulverização aérea no Estado. O julgamento desse tema já tinha começado e ficou parado depois que um dos ministros da Corte pediu mais tempo para analisar o assunto. É super importante a gente analisar o caso do Ceará para avaliar se há risco dessa mesma condição de proibir pulverização aérea se espalhar para outros lugares do país ou se a gente vai ganhar a garantia jurídica para continuar com esses manejos agrícolas. Rodrigo Kaufmann é o nosso convidado, ele é assessor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu que agradeço, em toda disposição. Muito obrigada. A gente gostaria de saber se a expectativa da CNA para o resultado do julgamento é que o STF autorize a volta da pulverização agrícola no Ceará. Perfeito, Kelly. Bom, nós alegamos a nossa ação direta de inconscionalidade, a inconscionalidade dessa lei do Estado do Ceará, exatamente porque acreditamos que nós temos aqui uma dupla inconscionalidade. inconscionalidade, em primeiro lugar, o problema da competência, né? Esse é um assunto da competência da União e tanto é assim que nós temos a autorização para a pulverização aérea no país inteiro. É uma atividade, vamos dizer assim, hiper regulamentada e fiscalizada por MAPA e por ANAC, por Ministério Público e todos os órgãos ambientais. Então, nós acreditamos que, de fato, nós estamos aqui diante de uma inconscionalidade formal. E, além disso, a inconscionalidade material, exatamente porque a atividade em si faz parte do tipo de planejamento que se tem numa agricultura profissional, né? Que calcula os custos e que oferece produtos com preços adequados. Então, a nossa expectativa é que, sim, o Supremo Tribunal Federal vai entender, ao final, que esta lei é inconscional e que as demais leis, e hoje nós temos algumas leis municipais também, mais ou menos, seguem esse mesmo caminho, vão ser declaradas inconscionais. Bom, você está falando que algumas leis municipais seguem esse caminho, eu já já vou te perguntar sobre isso, mas antes eu gostaria de entender um pouco mais dessa sua expectativa de que o STF autorize a pulverização aérea também no Estado do Ceará. Alguns ministros já se manifestaram publicamente sobre o tema, com base em que você afirma que o STF deve se posicionar favorável à manutenção da pulverização aérea? Veja, hoje o julgamento foi retomado, né? Nós tivemos, na primeira sessão de julgamento deste caso, que foi lá em novembro de 2021, o voto da ministra Carmen Lúcia e do ministro Fachin pela consonalidade da lei, portanto, pela improcedência dessa ação, e hoje nós tivemos já o voto do ministro Gilmar Mendes, que acompanhou a relatora. A nossa surpresa foi que o voto do ministro Gilmar Mendes veio sem um apanhado, um arrasoado mais consistente sobre a sua posição. Apenas acompanhou a ministra Carmen Lúcia. Nós tivemos argumentando e apresentando dados para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, então, nós ainda acreditamos que, neste caso especificamente, nós vamos ultrapassar essa fase de, vamos dizer assim, de uma falta de conhecimento sobre como é que se dá efetivamente a atividade de pulverização aérea no Brasil inteiro, né? Nós estamos falando, de fato, de uma atividade que talvez seja uma das mais profissionais que nós tenhamos, né? E é uma atividade que contribui, inclusive, para os preços que nós temos dos produtos serem adequados no mercado nacional e internacional, né? Então, a nossa expectativa é que os outros ministros talvez entendam dessa maneira, pela inconsonalidade dessa lei, né? É, eu percebi um talvez ali na sua fala, né? Então, vamos fazer um exercício de hipótese aqui. Se o STF decidir pela proibição da pulverização aérea, essa decisão, ela também pode ser estendida para outros estados brasileiros e aí não só para o Ceará? Nós temos no Supremo Tribunal Federal a tramitação de uma DPF, uma argüição de cumprimento de preceito fundamental, que trata dessa questão também relacionada e que questiona, na verdade, as leis municipais, né? Nós imaginamos que esta ação, ela traz mais informações sobre a regularidade dessa atividade, e o fato de que essa atividade não oferece qualquer risco, qualquer perigo à saúde humana e muito menos à saúde ambiental, né? Dos ecossistemas, né? Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal nesta DIN, a 6137, de fato, preocupa pelo encaminhamento que está sendo dado a ela, mas, e é de fato um sinal, seria um sinal ruim para a liberdade, né? De regulamentação desse assunto nos outros estados, mas nós imaginamos que esse assunto vai ser resolvido por meio do julgamento dessas duas ações, né? O que nos chama a atenção é que o voto da ministra Carmen Lúcia levanta preocupações, que são as preocupações, né? Do setor agrícola brasileiro e de proteção ao meio ambiente, mas não se dedica ao enfrentamento dos argumentos que foram levantados na DIN, né? Por exemplo, esse, de que a aviação agrícola brasileira, por exemplo, ela se estabelece no mercado hipercompetitivo, é uma atividade que é fiscalizada por vários órgãos federais, estaduais e também municipais, nós contamos com uma atividade altamente tecnológica, então a aplicação do defensivo agrícola se dá com precisão, né? É o tipo de pulverização que nós não temos quase o perigo da deriva, por exemplo, né? Os aviões são munidos, por exemplo, de fluxômetro, de um GPS especial, quer dizer, todos os instrumentos que nós temos para garantir que não vai haver qualquer tipo de dano ao meio ambiente, nós temos presente no mercado de pulverização aérea no Brasil. Então, esses são fatos que não foram enfrentados nos votos que foram apresentados até agora, né? Rodrigo, me perdoe a minha ignorância em relação aos termos mais jurídicos, e eu gostaria de contar com a sua ajuda aqui para a gente tornar essa mensagem clara para todos que nos assistem, que estão preocupados com uma eventual proibição de pulverização agrícola no Brasil. Se o STF entender que o Ceará fez certo, que tem que proibir mesmo a pulverização agrícola, qual o efeito prático que isso geraria em outros estados? Eles poderiam também considerar proibida essa atividade? Isso que eu gostaria de entender. É, esta DIN trata especificamente da lei do Ceará. Então, se for declarada a constitucionalidade, a pulverização aérea fica proibida no estado do Ceará porque eles têm uma lei que proíbe. O que o Supremo está dizendo, vamos dizer assim, na sua decisão? É que os estados e os demais estados do Brasil poderiam regular essa matéria, proibindo também a pulverização aérea. Esse é o sinal. Isso não tem um efeito, vamos dizer assim, imediato. Apenas indica que a competência do estado em matéria de meio ambiente permite que eles proíbam a pulverização aérea, né? Ou seja, aí é que está a grande preocupação. Esse é o motivo da preocupação, de fato. Muito bem. E você disse que há outros projetos de leis de outros estados que também querem proibir a pulverização aérea. Existe esse movimento? Nós fazemos um monitoramento em relação a alguns estados. Esses projetos de leis não seguem adiante. Mas, infelizmente, no Brasil nós temos algumas leis municipais que também igualmente proibiram a pulverização aérea, né? E essas leis foram objeto de uma ação específica também da CNA que questiona a constitucionalidade delas. Parte em relação à competência formal, ou seja, nós alegamos que somente a União tem o poder de eventualmente proibir essa atividade e parte em relação à inconstitucionalidade material, ou seja, os produtores rurais têm liberdade para definir este tipo de pulverização, obviamente observando as limitações que a legislação federal estabelece, né? Muito bem. Rodrigo, quando que a gente vai saber qual a decisão final do STF para tentar gerar pelo menos uma sensação de mais calma caso o STF entenda que é constitucional a aplicação aérea de defensivos usando aviões agrícolas? Esse julgamento está se dando por meio da sessão virtual, né? A sessão virtual foi reaberta hoje e ela vai continuar até quinta-feira da semana que vem. Então, até quinta-feira da semana que vem, se nenhum outro ministro pedir vista, nós teríamos uma decisão definitiva nesse assunto. Há a possibilidade deles pedirem vista e aí o processo ser prorrogado? Prorrogado. Perfeitamente. É isso mesmo. Muito bem. Rodrigo, agradeço demais pelos esclarecimentos. Espero que a gente volte a conversar com mais segurança jurídica para os agricultores trabalharem. Rodrigo Kaufmann, que é assessor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, obrigada por estar conosco no Aragado Agro. Muito obrigado. Agradeço o convite. Até a próxima. Tchau, tchau.